Um mistério milionário dentro da cidade da China. Milhões e milhões de quanzas, mas todos falsos. Eram movimentados de dia e de noite. Tudo estava a sete chaves, sem que ninguém se apercebesse do dinheiro. Mas o segredo foi desvendado. É aqui onde tudo começou. Dois funcionários angolanos viram um dos chineses a sair do contentor com mais de 100 milhões de quanzas falsos. De seguida, entenderam arrombar este contentor e cada um levou mais de 50 milhões de quanzas falsos para casa. Este é um dos detidos. O jovem já tinha um plano. Ser milionário e ter uma casa de luxo com um montante que não precisou de conferir no local. Ele e o colega de trabalho levaram o que podiam. Eram muitos quanzas. Saltaram a vedação e fugiram com o dinheiro. Logo que eu cheguei, o palpite só me bateu mesmo, só para ir comprar algumas coisas. Só deixei o dinheiro. Mas foi apanhado em flagrante no mercado do bonzelo, quando tentava comprar uma camisola com uma das notas. Pego os valores, meto no bolso, só bateu no mercado, pago um parto de escorna numa senhora. Dois mil e quanzas. A senhora, quando vejo assim nos mil e quanzas, disse, jovem, este dinheiro é falso. Estás a ver aqui nessas barras e aqui onde fica o pensador, não tem pensador. Eu disse, tá bom, me devolve o dinheiro para eu poder ir para casa para ver se na realidade o dinheiro é falso. As senhoras todas, não, esse jovem, esse é de atúnio, não sei o que, não sei o que. A população toda vem em cima de mim. Desconhece-se o paradeiro do colega. A PGR está a investigar o caso. Quatro cidadãos chineses também estão detidos. Temos um mandato de detenção que também será cumprido. E as demais informações vocês terão. sabem que é visão e emissão da PGR o combate aos crimes subjacentes ao mercado de capitais e que envolvem qualquer índole econômica. Então é para dizer, aguardem o desfecho do processo. Os milhões falsos foram divididos ao meio. Uma parte ainda não foi encontrada porque um dos acusados está em fuga. Com os seus mistérios, a vida na cidade da China continua com a mesma intensidade. Cruzam-se aqui milhares de pessoas com objetivos diferentes. Esta não é uma cidade qualquer, é uma cidade comercial que movimenta quase tudo. Entra dinheiro e sai dinheiro. Mas nem tudo é verdadeiro. Com imagens de Bernardo João, Carlos Lino, TPA. Entra dinheiro e não tem tudo.